Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, eu sou o Marcos, você torceu no meio da minha abertura. Desculpe, desculpe, Marcos. Começa de novo. Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, ba, ba, zabumba, ba. Eu sou o Marcos Castro e ninguém torce na minha apresentação. Achei ofensivo. Ha, ha. Apaga. Ah não, sim. O Alisson, Lee King, Paladino. Acho que Lady Kelly é pre. É, boa. Muito dinheiro. Caraca, muito dinheiro e a gente não sabe com onde começar. Quer dizer, eu sei com onde começar, mas você nunca vai achar legal. O que você quer fazer? Eu acho demais, Hagel. Vamos ver primeiro aqui o que a gente pegou de... Hum, ah é. Ele é bom, mas naquelas salas de no damage é ruim. É, é verdade. No damage não, de não atacar. No fighting. É. Esse aqui tem... Ó, a gente... A gente... Esse aqui é o... Dash. Ah, você pode dar vários dashes se... Se acumular? Sim, que nem pulo. Legal. Você gosta disso? Esse aqui é o... Vampiro. Esse aqui é da... Quatro pulos? Não, mas acho que três pulos e dois dashes eu acho bacana. Você acha que dois... Será que o pulo tripolinda? Tá, mano. Três pulos e dois dashes. Porque eu sou esse cara. Porque a gente tá esbanjando aqui. A gente tá... Desperdiçando os bagulhos. Ué. No meio do ar que tá dizendo, ó. Isso que eu não podia fazer antes, tá vendo? Caraca, você... Voa, voa. É, quase voando. Pra que que eu preciso voar, né? Pra que voar? Não precisa voar. Vamos ver aqui agora. É... Eu compraria mais coisas... Ah, vamos, vamos, vamos mudar esse cara aqui, ó. Eu vou... Tá. Já que a gente não viu de passado, eu vi que quer o Spell. Que isso? Caraca. Invulnerability Time Up. Vê aquilo ali. Isso vai ser maneiro, hein? Ah, é o tempo do... De quando você... Tempo da piscadinha. Tempo de porrada. Isso é bom. Isso é muito bom. E esse aqui é legal também. Mas no momento... Qual dos dois é melhor, cara? Porque esses dois vão ser bons. Mas agora eu acho que a gente tem que pegar... Ah. É... Mana, vamos ganhar, mana. Vamos, vamos. Vamos, mano. Ou... Mana, não. Mais, mana. Essa vem que é. Depois de botar o... Gastar o que quase tem. É... Mais, mana. Mais, mana. É o básico que a gente não tá usando. Que eu acho que só dá pra pensar em ter um Spell Thief com mais mana. Verdade. Vamos lá. Agora eu tô empolgado. Agora... Aliás, a gente não contou no vídeo anterior... Que esse é o 29. Mas eu não tô de Spell Thief. Então, beleza. Tanto faz. Num desses vídeos que a gente tá gravando, cara... A gente começou a gravar... Essa fornada nova. Te levou um susto, porque... O arquivo do save file tava corrompido. Corrompido. Tava... A gente entrou em pânico aqui. Caraca, e agora? Corrompido. É. Corrompido. Imagina você perder o gameplay inteiro e não ser culpa sua. Você é apenas... Por culpa do destino. Tá, é uma boa desculpa quando a gente não tiver mais saco de... É, não fala isso que não acreditam, Marcos. Não dá essas ideias. Essas vibe errada aí. Enfim. A gente... Só que o jogo tem uma função pra recuperar o arquivo. Então ele conseguiu... Recuperar... São e salvo intacto. Sem perder nada. E é isso aí. Só pra contar essa pequena anedota. Do susto que a gente levou. E do quão... Perto a gente tava de perder tudo. Assim, num piscar de olhos. Olha, foi uma história muito interessante, Matheus. É? Acho que todos aqui... Ficaram assim, olha... Comovidos. Comovidos, cara. Não, eu acho que foi uma... O Manuel Carlos ficou com inveja dessa história. Olha, devia ficar comovidos mesmo. Imagina se você perdeu o gameplay que você tá assistindo. Isso é uma merda. É verdade. Você que tá cagando, Marcos. Você que não se importa com seus fãs. Com as pessoas que tão acompanhando a gente. Eu me importo. Eu me importo, sim. Aham. Quem esteve aí, hein? Olha só. Essa quinta-feira... Aham. Dia 25, eu estarei no Comedians. É verdade. Eu também estarei no Comedians. Gostaria muito que vocês pudessem ir lá. Você que é de São Paulo? É. Vamos lotar. Eu não fiz nenhum show em São Paulo esse ano. Todo mundo reclama. Porra, tu vai mil vezes pra Curitiba. Mandar pra São Paulo. É. Bem, eu vou muito mais pra Curitiba, né? O Marcos vai pra Curitiba. Porque eu tenho uma namorada em Curitiba. Chama-se Lully. Acho que alguns vocês já sabem disso. O Matheus parece que tem 12 anos. Ele toda hora faz questão de dizer que tem uma namorada. Como se as pessoas falassem... Ih, o Matheus não tem namorada. Ah, Matheus... Cara, eu passei a vida inteira sem namorada. Muito bem, uma namorada gostosa. Então deixa eu... Deixa eu? Deixa eu? Então pronto. Saco, cara. Não é todo mundo que namora há 10 anos, não, tá? Tem gente que já sentiu o gosto do Forever Alone. É muito escroto você dizer... É, tipo... Eu tenho uma namorada gostosa. E ela... Não, ela é linda. Ela é inteligentíssima. Ela é poliglota. E você baba por ela. Babam. E sim, ela é gostosa. E daí? Qual o problema disso? Acho que é um assunto que não... Sei lá. Não importa? Então tá. Ah, eu acho que a gente faz um casal forte. E não é só eu que acho isso. Aliás, eu tô entendendo tudo. Você tá com inveja da gente. Tô não. Não, eu sei que não tá, não. Tô brincando. Vocês são o Matheus. Nome bizarro, né? Eu acho essas coisas tão gay, cara. Mas é que tá... Você fala isso sempre diário de ser gay. Mas, cara... É um casal hétero, cara. Como é que você pode ser gay? Tem coisas dentro de um casal hétero que são muito gays. Elabore isso. Explique-se. Por isso explique-se. Você não tá explicando. Besteira, né? Não tá. Não. É, você pode ficar batendo feito um louco aí que se tu ia acertar ele. Você não... Se você bater nele e dar aquela clicada pra trás, você ainda assim atinge ele. Agora, e... Estava num espaço seguro que não seria atingido. Tá vendo? Deu um critical, inclusive. É, você não pode fazer isso. Beleza. Beleza. Há momentos que a gente usa... Mana e poder. Eu ganho quando tomo poção. Pois é. Ó. A arca tá viva. E o míssil também, hein? Ô, louco. Eu sairia daí se fosse você. Essa sala tá difícil. Eu. É, você... Vê se tem bons ali, pelo menos. Dá um select. Um back, quer dizer, né? É tipo o select do Xbox. Isso. Não, mas ela é caminho. Tá, mas é caminho, mas não tem item. E aí? Isso. Vai correndo, dão. Isso. Maratonista. Isso aí. Isso aí. Caramba. Esse é o Robercic que eu conheço. Essa foi bonita, hein? Essa foi. Essa foi bonita. Deixei ali, ó. Deixei meu rastro ali de MP ali. Não. É o que eu falo. Corre. Você correu. Aí você... Aí fez bonito. Fez bonito. Isso aqui tá re maneiro. Cara, essa sala é perigosa. Se ele rebater um troço pra ter um espinho, seria muito, muito desagradável. Ele vai vir aqui, quer ver? Foi? Ele pula? Ah, que bonitinho. Ele pula? Pula. É... Nesse jogo, uma dica muito boa. Não pague pra ver. Nada. Tipo, nunca. O jogo ainda vai rir da sua cara se você fizer isso. Bater no Hulk desse jeito. Ah, sim, bom. Tá matando, ó. Tá vindo? Agora eu vou ganhar dinheiro. Dinheiro. 1983. Foi um bom ano. Para morrer. Também. Reed Kelly desbocada, né? Antes de morrer falou... Cara, a gente só morre de Warg, Wargen. Esses cavaleiros aí. Esses quadruples... Ah, não. É quadruple de cavaleiro. Eu moro. Falei a ver se é. Escavalo. Esses bichos aí. Os bichinhos. Ok. Eu... Eu serei Giselle em a quarta. I spill um cat. Eu vou ganhar dinheiro agora. A ideia é ganhar dinheiro. Quer investir em alguma coisa, Marcos? Aquele... Quero investir em saúde. Além de saúde, aquela invulnerabilidade de... A gente tem dinheiro pra isso. Você acha que vale a pena? Beleza. Então, beleza. Aí. Uh, cresceu umas coisinhas no castelo, hein? Caraca. Oh. Bestiality. Half-man, half-fuck. É o final do castelo. Legal. Press 8 awesome. Então tá, né? Eu acho que agora a gente tem que ganhar 5.700 de grana aí. Não quero mais nada. Eu quero essa porra aí. É, não sei o que que é, mas vamos lá. Vamos que vamos. No passinho do volante borrado do cara que dirigiu bêbado e foi pego da Blitz. Era assim as músicas que Fausto mandava você compor? É. Vai que bacana. Blitz da Lay Gassy. É. Defeat all enemies. Mata todo mundo aí. Porra, não dá. Só se eu te qualquer... Não, peraí, peraí. Não. Aquilo que você falou no outro vídeo. Vamos ver se tem uma sala periférica com o machado. Que aí dá. Se não, não dá. Entendeu? Se dá, dá. Se não dá, não dá. Se der, deu. Se não der, não deu, né? É tipo isso. É quase isso. Tava vendo a hora que você não ia conseguir virar pra direita ali. Por quê? Não entendi essa. Porque ele não tava conseguindo virar pra direita. Ah. Perto do corpo ali. Cara, o ruim é você não conseguir enxergar o quanto que você ganhou. Fica tudo borradão. Mas enfim, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Mas podemos conversar. A gente podia falar sobre... Não sei. Não sei. A gente pode... Na altura, a gente tá gravando o Vem. Opa. O que faz o Sharon Stone? Sharon Zobol. A gente perder a chance de ser uma pedra e ser Sharon Stone. Uau. É, eu não sei o que que é. Não sei se eu quero saber o que que é. Olha, tem um povo que no comentário falou que o quarto chefe parece... É mais fácil do que o terceiro. É verdade ou é a impressão que as pessoas tiveram que nem a gente ao ver o vídeo? Puta, perdi o vídeo. Não deu. Caralho. Essa linha é difícil essa, hein? Miseragem. Recupera aí, é? Com certeza. Não, hein? Não, hein? Não. Não, ué. Não. Vamos voltar com o povo. Você quer ganhar 5.400. É, quer o dinheiro. Gostei de... Gostei de ver você falando que é dinheiro. Tem que assumir o lado mercenário mesmo. Tem que mandar real. Eu quero dinheiro. Eu tô lendo aqui no Google, esse item Shadow Stone aí, ele faz, ele deixa você passar uma vez pelo castelo sem você perder o seu dinheiro. Mas você é, você escolhe quando usa ou a próxima? Não, acho que você escolhe quando usa. Ah, legal. Gostei disso. De qualquer forma, acho que é o momento... Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar o máximo de dinheiro possível agora. Vamos, vamos. Pra chegar a 5.400 lá daquela parada. Concordo, concordo. Gostei desse plano. Quero bestialidade. Eu quero... Churros. Animalidade. Quero churros. Eu quero churros. Olha quantos tesouros ali, cara, naquela sala da direita. Pois é, eu tô babando aqui. Na verdade, não são, são duas salas ali. Não, mas vai lá pra... Mas vamos. É aqui, é aqui que tem. Na verdade, é em cima. Nenhuma dessas salas é a sala. Mas uma vez, o jogo trollou a gente, vamos lá. É aqui agora. Agora é. Isso. É sala de chefe. Normal. Tranquilo. O básico. Pode se esperar. 1.300 dinheirinhos aqui. Agora era a hora de você usar o duplo dash, né? Não, eu sou discreto. Eu não fico me abusando do poder, não. Vai, aí é. Vamos, vai, vai aí mesmo. Aqui mesmo? Vamos pra aqui mesmo? Acho que aqui vale a pena? Sim, sim. É, tô achando que tá bacana. Isso que é a tua classe, é a Spellunket? Spellunket, é. A gente pode conferir isso agora. É, Spellunket. Você tem uma faquinha que pode matar aquele esqueleto ali. Ah, você vê que você pode... Ah, também tem isso também. Ah, pra quê? É. Tá perto, não precisa... A espada é grandona, tá vendo? Vamos na caça aos tesouros. Onde é que tem tesouros? Não sei. O que é o tesouro? O que é o tesouro? Boa, você... Boa! É. Onde tem tesouro? Tem um mundo. Tem um mundo afora. É jeito de tesouro pra gente explorar. É tentando morrer, é só... Tá. Você tem 32 de HP, né? Tá bom. É, acho que aqui vai ser meu túmulo. Ai, droga. Pra cá, sinal de morte é você ver Papai Noel? Não sei, cara. Porque eu vi Papai Noel e eu tô morrendo. Eu vou voltar pra fase, pro começo, lá pra... Ok. Justo não? Volta, volta, volta. Já deu. Já deu o tipo de... Tá. Volta bonitinho. Vamos pra cá, né? É. Hum. Acredito em você. Se é pra morrer, morre aqui, né? Opa, não. Eu não sei se vale a pena ir nessa sala agora. Vai, só joga um dash aí, ó. Isso. Tô com medo de morrer. Não temas. Ai, meu Deus. Muito bem, Matheus. Tá. Você, com essa tosse... Bota a culpa na tosse. É, a culpa é da tosse. Não, a culpa é minha mesmo. Eu errei. Eu perdi. Não fui bem. Ó, ali, 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 a classe nova. Spell Sword. É o Spell 5 nível 2. Tá bom. É com o machado gigantesco. Machado de Assis. Isso, de Assis. Caraca, o machado de Assis. Essa é foda, né? Poderzaço. Poderzão. Então, vamos ver um negócio aqui. Divinio custo de mana. Olha ali, olha ali. Eu vou pegar esse dinheiro. Vou usar o item. Vai. Ho, ho, ho. Você tem o meu logo. Não é assim que você usou ou você... Usei. Ele deixou... Eu fui obrigado a usar. Você foi obrigado a usar? Foi. Ah, você não tinha jeito. É, então é bom. Eu já comecei com 1.600 que agora eu vou rumo aos 5.400. Gostei. Tô na torcida, Marcos. Tô na torcida. Não me decepcione, Marcos Castro. É aquele quadro ali que tá na cara que tava vivo, né? Que dito que ele dança. Que ele sacode o esqueleto. Repara que o ataque dessa classe tem um ecozinho. Sim. Estranho, né? Não sei se dá pro pessoal de casa ouvir, porque equaliza meio baixo o som do jogo, né? Quer dizer, não tão baixo quanto os outros caras nas gameplay, mas meio baixo ainda assim. É, a gente deixa o volume meio baixo, né? Faz fácil, né? Senão não consigo ouvir o que a gente fala, né? E vamos combinar o que a gente fala. É muito mais importante o som do jogo. Cara, o que a gente fala é completamente idiota, assim. Vai deixar bem claro, entendeu? Não podo. É por isso que a gente coloca o som do jogo mais alto do que a concorrência. Concorrência não, é tudo amigo, né? Mas enfim. Você entendeu? Tudo amigo? Oh, oh! Você vai aí? É o mesmo que eu joguei essa sala na primeira vez, lembra? Eu corri de medo, tipo... Como a gente progrediu nesse meio tempo, hein? A gente decaiu. A gente decaiu? Tô vendo que decaída, né? Agora a gente mata de primeiras, cara. Isso aí, decaí. Bloodbrizzers. Se palhaça no YouTube, te contar. Nos comentários, você já não foi muito bem, não. Boa! Eu tinha dois... Salve de palmas. Daqui a pouco eu recupero meu HP. É, porque tá pouquinho aí, hein? Vamos lá. Vamos que vamos. Você precisa... Você precisa... Manter o foco, manter a fé. Isso, você mantém a porrada descendo solta aí. Matar o tio da mãe aí. Caraca! Esse cara... Velho, esse... Caralho, foi corajoso agora, hein? Foi, 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 foi. Quantas vezes eu já morri nesse cara, Infernite? Opa! Infernite, Infernite. Bora. Grande, Marcos Cartos. Por isso eu confio em você? Obviamente eu não vou até os Maias agora. Não? Até porque tem tanto obstáculo já que tá valendo... Pô, louco. Tá se pagando, hein? Esse... É, e você fala que eu não uso poderes. Eu uso a especial ainda. Ah, vamos lá. Já foi, já foi. Mas tá salvo, perigo. Boa, galera. Legal que eu fico torcendo, mas não sei o que dizer. É, e eu tô falando porra nenhuma. Aqui também, né? Não tô colaborando muito, né? Não, é o que a gente tá levando a sério agora. A gente tá levando pra valer. É, a gente tá no momento que a gente tá... Acho que todo mundo querendo que a gente chegue a 5.400, né? Inscritos? Escritos, escritos. Escritos. Essas pessoas, assim... 5.400 likes, né, Marcos? Perdeu um escrito. 5.400 likes no vídeo. Será? Será? É uma campanha boa. Porque todo youtuber pede, sei lá, quanto em like, em favoritos, não sei o que, né? A gente tá rumo a 5.400 likes. Caralho. Acho bacana, acho que... Acho válido. Ah! O que não acho válido é isso. Tu vai morrer agora, filho. Vou não. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aguenta, coração! Isso é teste pra cardíaco. Ah! Ai. Não. Merda, cara. Bom. Não conseguimos chegar o dinheiro. O que foi dessa vez? A gente teve tudo. Joga mais uma? Não, a gente vai terminar esse vídeo agora. Vai terminar assim? É. No fracasso? É. Obrigado, amor. Você vem aqui e chega... Na casa. Você fica destruindo a casa. A minha honra tá destruída. Marcos, calma, Marcos. Aí você vem... Marcos, calma, Marcos. E faz assim. Calma, Marcos. Gostou? Olha, eu tô sem palavras. Calma, Marcos. Você fez sim. Você tá destruindo um lar. Eu quero jogar o seu nome na lama. O que você quer? Jogar meu nome na lama? É isso. Mais do que Lady Lenice já fez? Sim. Ok. Então... Não, você tá fazendo um bom trabalho de fazer isso sozinho, Marcos. Obrigado, First Place, pela oportunidade. Obrigado, First Place. Obrigado a você que tá assistindo a gente. Muito obrigado por acompanharmos essa linda jornada. Não foi dessa vez que o Marcos conseguiu. O Marcos mandou mal pra cacete. Brincadeira. Ele mandou bem, sim. Mas ele não me ouviu. Repare. A tônica da coisa. O Marcos não me ouve. A coisa não anda. Mas beleza. Vamos que vamos. O próximo vídeo vai ser muito maneiro. Esse também foi maneiro. E eu amo vocês. Tchau, gente. Ah, amo porra nenhuma. Tá bom. Mas dá tchau pra eles. Tchau. Seu educado. Tchau. Tchau. Olá a todos. Eu sou o Matheus Castro. Sabumba, eu sou o Marcos. Você tossiu no meio da minha abertura. Desculpe, Marcos. Começa de novo. Olá a todos. Eu sou o Matheus Castro. Sabumba, ba, ba, sabumba, ba. Eu sou o Marcos Castro. E ninguém tosse na minha apresentação. Achei ofensivo. Ha, ha. Apaga. Ah, não, sim. O Alisson. Não acredita nada no vídeo. Leaking Paladino. Acho que Lady Kelly é pré. É, boa. Muito dinheiro. Caraca, muito dinheiro. A gente não sabe onde começar. Quer dizer, eu sei onde começar, mas você nunca vai achar. O que você quer fazer? Eu acho demais, Haggle. Vamos ver primeiro.